bom dia galera do meu canal tudo bem com vocês aqui é o ronald adrano do canal no youtube ronald adrano filho do ceará e hoje eu quero eu vim fazer um vídeo aqui legal galera dois colegas meu aí trouxeram uns bichinhos aí para me devolver para a natureza galera eu quero agradecer a eles é o junho lima filha gerardo e o meu amigo tobias e de aguinaldo irmão do meu amigo vitão beleza e eu mandar um alôzão também pro meu amigo bruno araújo bruno eu lembrei de você garoto eles trouxeram aí uma uma iguana grande que tava comendo um canteiro lá da uma horta deles lá é isso pegaram lá e graças a deus e não mataram fosse um tempo aí atrás um dia e atrás aí galera eles matavam mas graças a deus pois não mataram não e o tio tava bebendo uns ovos lá no quintal da mãe dele lá galera e sempre vinha lá bebendo uns ovos lá e falaram e ele já né filho fizeram armadilhas em lá pegaram ele lá e trouxeram para mim fazer uma situação aqui na natureza beleza e primeiramente galera eu vou soltar o vou soltar a iguana beleza e essa é bruta galera essa aqui é a iguana bruta aqui é briga é um machão esse aqui é macho galera galera você não é jeito de pegar ele lá todo não galera que ele pegar nesse rabinho dele aqui a lapada é grande beleza galera e eu vou soltar aqui galera que nesse esse comaru aqui que tem muitos aqui é onde eu gosto de soltar as iguanas até eu fiz um vídeo que esses dias por aqui e aqui cheio de iguana nova já fiz um vídeo aí que tinha bem uns 30 iguanas novas foram uns filotes mais velhos que tem por ali também viu e aqui eles vão se encontrar beleza galera eu vou soltar essa daqui ó isso aqui é bruta não é pequenininha não mais uma vez eu vou mostrar mais de perto aqui ó olha a largura dessa bicha ó é iguana iguana macho beleza vou soltar ela galerinha com maru beleza galera galera olha aí ó saliu agora vou ver se eu soltar o tio galera olha ai ai galera olha aqui é o tiozinha galera delato que é o comediou gente de ovo ó ó o ó o rei da boca dele olha galera essa aqui é fêmea ela que é uma fêmea viu que é uma tiaua fêmea sempre passando é danada para quem gosta de beber ovo ela sempre mora perto de casa e aqui na nossa região galerinha tem muito tem muito é lajeiros e nos pés de lajeiros tem muito buraco e eles gostam de adiantar ela é aqui tem um mito inventaram que o tio ele fica dentro do buraco fica até e até chover de novo ele fica no buraco fica comendo o rabo mas não é não você quer uma tiauzinha filhote é nova ainda vai que é do ano passado e e toda a vida os caras velho todo dia ver fora porque não conseguia pegar ver 10 pequeno de pequenininho aí agora consegui pegar e trouxeram que fosse um dia que eu cheguei atrás eles matavam agradecendo aqui mais uma vez e junho lima aí filho de everardo beleza valeu junho e também meu amigo tobias valeu tobias e consegui mais aí garoto não mate não pode trazer pra mim aí que eu faço a solta aí beleza eu soltar o tiozinho ali no buraco aí ó só que não dá pra dar uma dentadinha boa não beleza galera o productivity é só que ele ativa aí e 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 eu vou soltar aqui o teijão o gás é uma teja doido para meter o bem não é graça né também mais uma vez aí tá comentando em meus vídeos aí meu amigo Mauro Caires do Mato Bahia beleza Mauro comenta aí no vídeozão aí que esse vídeo aqui é legal aqui para você garoto você que gosta da sauna rica de animais só tá aqui o 10 é conhecido como tio é por aí é no meio do mundo é 10 beleza esse eu boto aqui celular assim para filmar aqui no cantinho legal você mais legal aí eu soltando eu pego E aí E aí E aí E aí E aí beleza garoto não tá aqui nesse buraco aqui galera E aí E aí E aí E aí beleza não deu certo eu soltar ele entrou no buraco não ele estranhou o buraco é bom que tem motor Chico Chico e correu para cá a gente aqui tem uma dele comer muita o dele procurar aqui vai ver muita coisa para comer beleza e também galera assistir o zinho aqui e aí é bom galera que ele com cobra cobra renenosa também acho que ele não come a coral mas outras cobras renenosas como tudo lá em casa lá em casa sempre aparece uns por lá eu nunca mato não é bom eu não tô aqui ó aí eu acho eu acho eu acho eu tenho um zinho das galinhas em rua com medo mas no mato não porque você aparece uma cobra renenosa por vez como é assim valeu galerinha agradecendo mais uma vez meus colegas que trouxeram aí o tio e a iguana para não fazer a solta aí é o Juninho Lima e também o Tobias valeu Tobias obrigado aí valeu sempre que aparecer algum no mato para trazer para mim que eu faço a solta um abraço a todos até o próximo galerinha e não esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar meus vídeos um abraço valeu